Amigos leitores do blog de Rádio Rádio Nova, recebemos aí da AKR, do engenheiro Eudes, da minha amiga Lúcia, aí o abastecimento de água para hoje, veja aí. Amém, é com as novens, a AKR informa que hoje, terça-feira, 17 de julho de 2018, e daremos início ao abastecimento do trecho 3 barra 3 do setor 2, a partir das 8 horas da manhã. O trecho 3 barra 3 do setor 2 corresponde aos bairros Santa Maria Gorete e JK. Esse limítrofe corresponde entre as ruas Sr. Antônio Freire, Tungstênio, Cândido Dantas e professora Maria Zé Varela. Então, esse é o limítrofe desse trecho 3 barra 3 que estamos abastecendo a partir das 8 horas, e que Deus nos abençoe. Obrigado. Inácio e amigos do Grupo Bom Dia, segue aí o áudio com o setor, com o setor e as ruas que vai ser abastecido hoje, a partir das 8 horas. Amigos leitores do blog de Corraio Novo, veja aí, agora eu peço de público ao povo, aos consumidores, não sou da CAERN, mas vamos economizar água, porque a água está difícil. Façam economia de água, porque essa água, nós dependemos muito dessa doutora de engate rápido. Nós dependemos muito dessa doutora de engate rápido. E vamos rezar para que tudo ocorra bem e não venha ter vazamento. Esperamos que todos tenham um pouco de paciência e vamos ter fé em Deus. Desejamos a todos os leitores e leitores do blog de Corraio Novo, uma feliz terça-feira com paz, saúde e felicidade. Fiquem na paz de Deus.